Música Eu sou Rogério Cristofoletti, professor de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Raquel Stipe, sou atriz, produtora cultural e professora de teatro. Meu nome é Gabriela Goulart, sou artista plástica e sou uma das apoiadoras do Catarina. Eu sou Clair Castilhos Coelho, sou membro do Conselho Editorial das Catarinas e cofundadora da Casa da Mulher Catarina. Feminista e como todas as mulheres com outras múltiplas funções. O feminismo veio à tona no meu trabalho de uma forma até bem surpreendente para mim. Eu comecei a botar na tela, no papel, aquilo que eu senti, as minhas experiências e de repente eu descobri que o feminismo estava ali. Ter apoiado o Catarina foi uma questão de muita naturalidade. Primeiro que me surpreendeu ter observado que isso iria surgir na minha cidade. Com dados que, pertençamente, eu não conhecia. Eu não sabia que Santa Catarina tinha tantos problemas com relação à violência doméstica, à misoginia e por aí vai. Ao ler um pouco mais sobre aquilo, eu pensei, nossa, precisamos sim de um veículo como esse. É assim que a gente consegue fazer com que a dieta informativa que a gente tem seja melhor. Também represento uma iniciativa de uma nova geração de mulheres feministas que avançam na discussão, nos temas e também ousam atuar formando e estruturando os próprios meios de comunicação. A cidade traz os temas. Pode ser uma moça que sofreu alguma violência, pode ser uma violência que eu vivi na rua, um assédio. Isso é uma coisa muito natural, assim, dessas minhas vivências passarem, transmitir para a minha arte, né? Uma vontade de gritar e, às vezes, por tu não ter voz, por tu tentar, eu acabo passando isso para as minhas telas. Tem coisas importantes que ainda precisam ser muito faladas. Tem questão do aborto, tem mulheres sendo estupradas todo dia, tem mulher sendo violentada todo dia, reprimida, julgada. Então, a gente precisa se empoderar porque a mulher tem todo o direito de escolher as coisas para ela mesma. Ninguém pode fazer isso por ela. Uma sociedade onde a gente sofre tanto a exploração de classe como a opressão de gênero. Nós, homens, precisamos despertar para essas questões. Essas questões interferem no nosso cotidiano porque interferem diretamente na sociedade. Se a gente altera essa lógica preponderantemente machista, a gente tende a transformar a sociedade e tende a torná-la melhor, mais igual e por aí vai. Há necessidade de veículos que levem a reflexão e que não fiquem só nessa superficialidade que, geralmente, é invada de preconceitos. Fazer o jornalismo é um ato político. Não é meramente narrar o que acontece. Porque a gente escolhe e escolhas são políticas. Então, o jornalismo deve transformar a sociedade. Ele deve transformar a realidade porque a realidade precisa se transformar. Se a realidade está bela, está conformada, então a gente apenas relata. Mas isso é pouco, muito pouco para um mundo tão desigual e injusto como o nosso. Se a gente vê uma reportagem de julho de 2016 falando que 10 coisas que você não pode fazer na frente ao seu marido, sim, a gente precisa muito de um portal que fale sobre o feminismo, sobre os direitos humanos, fale da mulher. Porque se tem gente que está escrevendo isso, gente que está lendo e compartilhando, a gente vai precisar do feminismo, sim. E o portal, ele vem para dar essa, eu acho que é um grito. Uma iniciativa dessa natureza é extremamente importante porque ele vem suprir uma falta grave que existe, inclusive, em todos os nossos meios de comunicação, que é o tratamento das questões relativas à mulher com profissionalismo, com conhecimento do assunto e, principalmente, com a intenção de divulgar, de auxiliar e de avançar na discussão sobre as grandes pautas do feminismo. É uma questão de igualdade. Se decidirmos que igualdade é, sim, um valor importante para a sociedade, nós precisamos pensar e agir de maneira igual e trabalhar para que as condições de igualdade se efetivem. Esse lançamento desse portal me dá um quentinho no coração para continuar nesse mundo, continuar lutando e caminhando por esse mundo. Sororidade, esse engajamento das mulheres de vários setores conversando e uma empoderando a outra e conversando um movimento com o outro, é isso que a gente quer. Uma longa vida, Catarinas. Somos muitas. E, quiçá, cada vez mais. E, quiçá, cada vez mais. O jornalismo sempre apoia porque isso não é nada normal, nada normal. Então vamos seguir, vamos progredir. Chega de sofrer opressão, chega de sofrer racismo porque a minha cor não me torna menor do que você. Então presta atenção na ideia que eu vou te dizer. Respeita as mina aí, cê tá ligada que a gente faz muito, muito mesmo. A gente chega com respeito, não é porque você tem mais força que você vai nos julgar ou nos achar menor. A gente também sabe ser forte quando quer. Nossa força está na mente, olha em volta, você é consciente que organizou esse mundo presente. Por as mulheres, sim. Atrás de um homem sempre tem uma mulher e na frente vai ter várias. Porque é assim, a gente chega e mete o pé nas ideias mesmo. Chega e representa, a gente quer respeito. Respeito não custa nada. Então vou te falar que esse machismo não tá com nada. Todas as mulheres representando muito mais. Catarina representa na mídia que sempre tá pra trás. E não nos defende nunca, e não nos defende nunca. Vamos lutar, construir leis que funcionem de verdade e que não seja superficial. Porque a gente não acha isso normal, ser assassinada de forma tão brutal. Temos mulheres, estamos chegando sempre no exército de mulheres. E vão somar, estão chegando na frente de vários homens pra dizer que é isso aí. Não importa se você tem ideia contrária, a gente chega e não tem represária. Unidas não importa se é faxineira, se é advogada, jornalista ou bombeira. Vamos chegar sempre e fazer a nossa voz acontecer. Agora ninguém nos segura, a gente está de pé. Unidas com as nossas armas aqui. E vamos lá, vamos seguir, vamos fazer a diferença nesse país que está aqui. Pra ser construído e montado, parece um lego que está ali jogado. Vamos fazer algo diferente, mudar a nossa mente, nos tornar consciente. Chega de divisão, de gêneros, respeito, direitos humanos. É o que falta sim, falta. Tem que respeitar todas as mulheres, não importa onde ela está. Se está na esquina, vestida de roupa curtinha, não. Ela merece respeito, ela é um cidadão. Também vota, também contribui. Então por que que ela é tratada como se fosse nada? Eu não importa. Deixo o meu recado pra você. Sou mana Helen, represento a batalha das minas. Então chega que a gente sempre domina com as nossas rimas. Vamos somar, vamos sempre te falar o que tu não quer escutar. Mas tem que se conscientizar. Vamos lá, mana Ana. Vamos deixar a nossa voz aqui pra você. Representando a batalha que você não quer que tenha. Mas vai ter pra te mostrar. Reconstruir o que está desabando pelo ar. Ah, 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 ah.